No ar, programa Lelinha Gentil agora pra você e vem aí hoje muitas matérias, muita coisa bacana pra fazer do seu final de semana algo diferente e especial. Nós começamos o nosso primeiro bloco saúde com a nossa convidada, a psicopedagoga Juliana Barbosa pra falar sobre relacionamento versus quarentena, versus isolamento social. É isso aí, neste momento em que muitas e muitas pessoas estão vivendo o isolamento social, os relacionamentos alguns, ou eu diria muitos, estão tendo aí muitas e muitas dificuldades. Entre marido e mulher, entre pais e filhos, enfim, nós vamos falar disso e saber mais com a nossa convidada. Juliana, um prazer novamente estar aqui com você hoje pra falar desse assunto que é um assunto que envolve tanta gente neste momento. Sim, o prazer é todo meu, sou grata por estar aqui. E falar sobre relacionamento é falar sobre saúde, principalmente nesse contexto da quarentena. E é necessário falarmos sobre como está a relação homem-mulher, o casal, pra falarmos sobre a saúde da família e a nossa saúde profissional até no período de crise, né? Uma crise econômica que logo pós quarentena teremos que retomar. Então precisamos estar bem emocionalmente, né? Com essas relações, seja resolvida, com o desfecho ou também um novo contrato, né? Porque tem o lado da oportunidade de olhar pra esse relacionamento, ver que não está tão saudável e corrigir, fazer as correções, tornar saudável mediante essa crise no qual faz com que o casal e o indivíduo também reflita sobre a relação que exige reciprocidade e cuidados. É, interessante. Eu gostei de um termo que você usou aí, que você usou o termo contrato. Sim, né? É, eu acho que é bacana e é bacana. Eu quis atentar pra isso porque um relacionamento aparece meio estranho, viu, gente? É. Contrato. É, nós temos contratos. Existem contratos de trabalho, existem contratos de inúmeras situações. Você vai fazer uma festa, um evento, você monta lá um contrato, acordos. E o casamento também é um contrato, né? É um contrato. E ali, cada casamento tem o seu, tem a sua peculiaridade, quer dizer, casais montam a sua maneira de viver a dois e não é porque, não existe contrato pronto, cada um tem as suas regras. Sim, de acordo com valores e princípios, né, da união desse casal, no início, a paixão que move o casal cega a realidade, né? O que tem por trás desse indivíduo, que é a família de origem, que nós já falamos sobre, as crenças que faz com que você sinta a emoção, que a emoção é fisiológica, é um conjunto de reações químicas e o sentimento, ele tem que ser analisado, ele precisa ser observado e ressignificado, mas no momento da paixão, isso fica escondido, não se percebe. E com a convivência, né, aparece aquilo que talvez incomoda e aparece a limitação, todos nós temos limitações, é preciso falar sobre isso, porque quando você olha para o seu parceiro e fala, nossa, eu não gosto disso nele, mas olha para si também, pois todos temos uma limitação e para superar é um caminho de identificar, né, esse comportamento, assumir para si a mudança e buscar ferramentas, conhecimento para superação. Então, com essa situação do Covid, da quarentena, todos começaram a se olhar, né, olhar para o outro até, é um exercício diário que as pessoas fazem, mas é preciso olhar para si, como falamos na matéria passada, para compreender por que eu irrito com o outro, por que isso agora não é aceitável mais. É importante olhar para esse contexto do relacionamento, mesmo que quem está pensando em fazer um novo contrato ou romper esse contrato, lembrar não do contrato sólido do casamento, do processo, né, no cartório. O que move a relação é o contrato do comportamento, aquilo que é aceitável, né. É o moral, né, é importante falar isso, hein, gente, quando a gente fala de contrato, e eu mencionei aqui, não é aquele contrato lá do cartório, aquele que você assina. A gente está falando do contrato, né, é o contrato moral, né. É importante a gente falar isso, senão a pessoa fala assim, pô, mas ela está falando do contrato, aquele de civil, não, não é nada disso. Agora, neste momento, existe um dado, um índice grande, de que aumentou e vem aumentando o número de divórcios. Sim, países que passaram pela crise, o nosso país já está tendo uma observação dessa solicitação de pedidos, de documentos, solicitando uma separação, ou uma reparação, e é necessário refletirmos que quando há uma crise, paramos para pensar sobre o que vale, né, a pena, o que vale gastar nossa energia e o nosso investimento, porque tudo que a gente coloca energia potencializa. E nesse contexto, esse número que veio, né, demonstrando o que está tendo, a quantidade de divórcio e separação, é esse momento da convivência que aumentou e a percepção daquilo que antes, né, na sociedade, eu fuga. A pessoa fugia através dos barzinhos, do lazer, fugia com os amigos para não olhar essa realidade do casal, e perante esse período aí de quase três meses de quarentena, tem que conviver com aquilo que já não estava muito suportável, né? Agora, isso é um dado, já não estava legal, né? Ou era super legal e de repente conviver, virou um tormento. Sim, isso é verdade. Já tinha sinais, mas era fuga, né, as pessoas não estavam olhando para essa relação num todo. Muitas vezes a gente fica na zona de conforto para não olhar mesmo, porque exige energia, diálogo, tem que fazer esse novo contrato, de sentar, validar a emoção do outro, reconhecer, ter humildade para reconhecer que não está sendo leal com o relacionamento. Então, exigindo um novo esforço, uma nova atenção, esse período chamou a atenção e potencializou aquilo que estava já com desconforto, aquilo que já não estava tão claro, não estava saudável, né? Existem pessoas que vivem, né, essa vida, essa vida de mentiria, talvez eu poderia dizer assim, que é aquela pessoa que vai no dia a dia, chega em casa, oi meu amor, minha querida, vem um pouquinho, vai dormindo, dia seguinte acorda, vai trabalhar, e aí ela tem aquela vida corrida, quer dizer, não se depara realmente, de fato, com o relacionamento dela de verdade, né? Tanto é que as férias, normalmente, é que as férias é um caos, num momento complicado, ai meu Deus, eu não vejo a hora de voltar para o trabalho. Mas vamos falar, existem esses casos, mas vamos falar daquele outro caso, daquela família que vive bem, aquele casal que vive bem, mas que neste momento está tendo um surto. Não estou aguentando. Por que que isso acontece? Como que se resolve isso? Primeiro assim, primeiro tem que entender por que que está acontecendo, né? Sim, sim. Para depois conseguir resolver. Mas vamos trazer aí para vocês os porquês, os possíveis porquês, e as possíveis dicas para ajudar, porque está acontecendo isso nesse momento. Tem muita gente que sempre viveu super bem, que agora está... Quero esganar o outro. E até mãe com filho. Sim. Né? Olha que o amor de mãe é amor de mãe. Mas tem mãe que está querendo esganar o filho. Isso está acontecendo devido à ansiedade, né? Com toda essa notícia, se você abre jornal, você entra nas redes sociais, é muitas notícias negativas. A ansiedade, o pânico está instalado, e aí vem uma preocupação do homem, provedor da casa, manter esse trabalho. Esse homem que sempre manteve a responsabilidade e as funções paternas em dia, ele começa a ter medo do cenário político e econômico. Uma vez que a família está conectada e dialogando, porque é um dia de cada vez, né, Lelinha? Nós precisamos agora ter paciência, a palavra, paciência, resiliência, respeito. Ela tem que fazer parte do nosso cotidiano nesse contexto, porque é uma crise mundial, é uma guerra que não é entre países, é uma guerra com um vírus no qual a gente precisa se perceber, olhar para os nossos e compreender essas emoções e ressignificar esse sentimento. falar sobre essa angústia, esse medo, o porquê fez, porque vai acontecer da irritabilidade, né? Nós estamos irritadiços, né? Do contexto hoje, tanto a nível da cidade, quanto a nível social de não poder ver os nossos e conviver, ter o lazer. Então a irritabilidade está fazendo parte do nosso cotidiano, o cotidiano dessa família que sempre teve uma rotina diferenciada. e existe uma certa irritabilidade, nervoso, ansiedade, pelo momento em si. Sim. Né? Vamos ver se eu entendi. Então assim, pelo momento em si. Sim. Quer dizer, tudo isso, notícias, toda hora, doença, pega, não pega, vírus. Aí existe o problema da economia e insegurança financeira. Sim. Quer dizer que essas duas coisas já são dois fatores que trazem aí uma irritação, um desconforto emocional. Sim. Porque se a mente fica na ansiedade, que a ansiedade é? Você está no futuro. E como está a nossa percepção em relação ao futuro? Insegura, né? Então tem esse fator. Agora, vamos para o outro lado. Faz de conta. Tira a Covid, tira o coronavírus, tira o problema de economia, tira tudo. E deixa a pessoa fechada, e deixa a família fechada dentro de casa. Elas continuariam se irritando umas com as outras? Esse desconforto, essa coisa, esse esfrega-esprega, essa coisa de querer matar o outro, continuaria existindo? Eu acredito que para quem tem autoconhecimento, não. Mas quem não se conhece e começa a olhar para tudo isso, o que o outro faz, o que é externo, na verdade, é um reflexo de como você pensa. Sente e age. Então, se a pessoa não fez esse mergulho em si, ela não se percebeu, ela não tem o auto-amor, aquele autocuidado consigo mesma, ela vai se deparar também com uma situação conflitante, que é compreender o outro. Porque nós temos já o nosso mundo interno, nossa criança interior, e aí quando eu me deparo com o outro, que também tem todo esse contexto, a tendência é, se eu não busquei evolução, se eu não busquei ressignificar sentimentos, eu não consigo compreender o que o outro está querendo me dizer, o que o outro está demonstrando como afeto. E você diria que, quantos por cento das pessoas, né? Qual é o percentual, o quão as pessoas se conhecem? São essas pessoas aí que você mencionou que se conhecem, que tem autoconhecimento, etc. e tal. A minoria da população, eu diria em torno de 5 a 10%. E olhe lá, hein? Não é fácil. Sendo otimista. Quer dizer, o resultado de tudo isso, então, é que mesmo se tirássemos o Covid-19, os problemas de economia, a insegurança do orçamento familiar, se a gente tirasse tudo isso de cena, ainda assim teríamos muitos problemas nos convívios familiares, dentro deste momento em que estão todos fechados. Sim, porque felicidade é a maneira de compreender os relacionamentos. O condutor da felicidade é como você se relaciona com família, amigos, consigo mesmo. E compreender que conflitos existem em todas essas áreas é o caminho para a solução, porque é como lidar com esses conflitos diários. Aí você tem autoconfiança, porque sabe lidar com isso. Aí tem uma superação e se relacionar, seja em casa ou no trabalho bem, te gera felicidade. Que gentileza, né? Quem não fica feliz com um ato de gentileza? E é gratuito. É tão gostoso, né? A gente receber um bom dia, a gente ser bem atendido num supermercado. São coisas simples que nos traz felicidade. Mas é preciso ter perspicácia ou sensibilidade para reconhecer aquela atitude, aquele gesto de gentileza do outro. E precisamos, o Brasil, o brasileiro precisa, ele já tem alegria em si, né? Energia, ele tem muita energia, o brasileiro. Mas o brasileiro precisa tornar essa energia mais ponderada em gentileza. É, gentileza, a educação, né? A educação, gente, a educação formal mesmo. Aquela de falar boa tarde, obrigada, dá licença, com licença. De não colar no outro na fila, de não esbarrar. Isso aí realmente é extremamente necessário. Agora vamos lá, pra quem tá em casa, tá acompanhando a gente, tá aqui junto com a gente. Muito bem, meninas, tô gostando. Mas e aí, o que a gente faz? O que eu faço com o meu marido que eu quero estrangular? E o marido tá aí falando assim, e aí, o que eu faço com a minha esposa que eu não tô dando conta? Porque vocês contaram por quê, como, etc e tal. Vamos lá, vamos pras dicas práticas de como melhorar o seu convívio em casa. Tem jeito da gente trazer umas dicas aqui? Sim, sim. O primeiro passo é perceber quem é você. Como você pensa, se você é extrovertido, introvertido. Se você tem uma timidez, se você fala por impulsividade. Então, essa reflexão já vai ajudar bastante, até pra você se expressar que você é assim, que não faz com intenção, né? Como é a forma que você funciona. Então, perceber sobre esses comportamentos e deixar claro que é assim, que você se expressa dessa forma, é fundamental. O segundo passo seria o diálogo, né? Uma vez que você já sabe, refletiu sobre o seu comportamento, é trazer a esposa, o marido pra esse diálogo, de como você se sente com todo esse contexto e como você está consigo mesmo. Pensando aí, muitas vezes, como falar, né? O momento adequado, sempre quando tem um desconforto, segurar um pouquinho. Se vai falar dez coisas e sabe que vai dar ruim. Aguarda, segura um pouco a informação e compartilha aquilo que é necessário. E o terceiro passo é reconhecer essa fraqueza ou força da sua natureza, da sua personalidade e fazer um ajuste com toda a família, buscando o diálogo como um portal, né? Como uma ponte de construção de autoconhecimento, não só pra você, mas também de convivência para toda a família. Olha que legal, que bacana. É isso aí. Gente, anotem as dicas. Elas são valiosas e importantes. E as pessoas não imaginam, né, Ju? Na hora que põe em prática, como faz diferença. Faz. São dicas simples, claras, mas o óbvio precisa ser dito. Muitas vezes, no cotidiano, é despercebido. É, e eu acho que falta muito isso. As pessoas, elas falam o que não precisa e o que precisa não fala. Sim. Não é? É engraçado isso. Na hora de criticar, quer dizer... De apontar falha, né? Se a comida tá salgada, não vai passar ileso. Nossa, que sal! Mas se tiver gostosa, às vezes é difícil sair um elogio, né? É, o que deveria ser é o contrário, né? Natural. É, exatamente. Então, é isso. Você mencionou a questão da gentileza. Adoro aquela frase, até de um carioca, que diz que gentileza gera gentileza. Então, vamos colocar o lema em casa, agora, na quarentena. Esse lema é um bom lema. Gentileza gera. Gera gentileza. É isso mesmo. E você sempre muito, muito gentil. Embora eu seja a Lela e a gentileza, ela é uma gentileza. A gentileza em pessoa. Querida, um prazer estar aqui com você. Prazer que é do meu. Quero te convidar, novamente, você falou aí... A Ju, gente, quando ela começa a falar, cada frasezinha dela, eu falo... Opa, isso dá um assunto! Então, estaremos mais vezes com Juliana Barbosa. Obrigada pela sua presença. Nossa, toda gratidão. Uma alegria poder ajudar vocês que estão em casa e compartilhar conhecimento com você. Com toda a sua sabedoria também, sua gentileza e amorosidade pelo próximo. Ah, obrigada, querida. Prazer enorme. Vamos ficando agora por aqui nesta entrevista. Mas nós continuamos o nosso programa aí com conteúdo riquíssimo pra você. Pra fazer do seu final de semana um final de semana diferente e melhor. Aproveitem essas dicas maravilhosas. Faça do seu convívio familiar, neste momento, um bom convívio. Aproveite o que tem de bom e o que tem de ruim. Joga fora! O que não é bom, vai, manda embora. Não diga aquilo que não precisa ser dito. Tenha boas palavras. Enfim, agora a gente continua com o nosso programa. Muitas e muitas matérias agora pra você.